Quantos animais serviram de montagem para ajudar você no jogo? A gente vai resetar quando a gente pegar aqui a cobrinha, que eu já esqueci o nome. Nice! Pegamos o Squawks aí. Eu perdi a letra O, tá onde? Ah, eu acho que a letra O tava onde já. Fala pessoal, beleza? Retornando aí com o detonado de Donkey Kong Country 2 de Skong's Quest. Vamos aí no episódio final falar certamente, né? Eu preparei tudo no episódio anterior para deixar esse aqui como episódio final. E vamos estar duelando com o Clearhole. O nosso capitão Clearhole, beleza? Então vamos aqui no colégio para um lugar que não fomos no vídeo anterior. Se você ver o Clearhole, pergunte se ele revisou bem suas lições. Ok. Tá bom. Só mesmo para informação, eu estou usando uma webcam nova. Então se der alguma treta, eu acredito que não vai dar. Vai ter uma melhor até uma melhor qualidade, ok? Mas beleza, só para avisar mesmo. Vamos salvar o game. E... 90% galera! Como que a gente vai pular 90 para 100 e... 102, né? 102% Wink Kong e Grax. Todos os meus conselhos serão úteis em sua aventura, exceto um. Exceto um. Deve ser esse mesmo, né? Acredito eu. Mas isso aqui já é uma dica. Deve ser, né? Deve ser esse mesmo. Capitão Clearhole. 3 moedas, que isso? Aconselho a vocês terem vidas suficientes. Boa dica, porque o cara morre pra caralho se não sabe o padrão do Clearhole. Se vocês precisarem de mim, é só aparecerem aqui. Beleza. Se vocês não superem o padrão desse vagabundo, rapaziada. Mas vamos lá. O duelo com o Clearhole. Vamos lá. Seguir o padrãozinho. Opa! Tá batendo no DK. Tá batendo, atirando. Só acho que o DK é tanca, né? Caralho. Pra que isso? O DK tá amarrado, cara. Achei que ele tava correntado. A série de chaves. Uma corjinha não pode segurar ele, pelo amor de Deus. Então, você tem que pegar a bola de canhão que o capitão Kivou vai nos deixar. Para atirar contra ele quando ele estiver sugando. Quando ele estiver sugando, como se fosse um aspirador. A arma dele também é aspiradora, é bastante útil quando ele quer limpar a casa. E a gente vai esquivar de várias armadilhas que ele vai fazer pra nós. Tipo essas bolas de espinhos aí. Ele vai fazer diversas armadilhas pra nós. Beleza. Da frente. Se for essa de trás, é só você chegar bem perto da bola que tiver a espinha e jogar. Não tem muito mistério, não. Que roll já era. Opa, só que não. O chapéu dele volta... Pra cabeça dele como se fosse telecinésio. Vamos escapando aqui dessa nova armadilha dele. O negócio aqui é que ele não é difícil, cara. Só que você tem que pegar o padrãozinho dele. Você tem que enfrentar ele algumas vezes. Pra saber o que ele faz em cada ataque. Depois que você perceber isso, fica bem facinho de matar ele. Eu, como um player, quiserei muitas vezes o DK2. Mas como eu sou noob, eu ainda morro pra ele. Isso aí é normal. Quando eu for a mais alta, tu passa por baixo. Essa mediana dá pra passar por baixo. Mas é arriscado. E eu quase fui pra esse que eu fui. A Gixi foi, né? Olha lá. O que que tá... Ah, esse é tenso. Eu não devia ter perjudo a Gixi. Esse ficar girando... Se você hesitar... Uma vez, você já... Já é o... Aí. Opa. Esse veio mais longe. Eu não tinha percebido. Aí. E... O barrilzinho, né? Esse barrilzinho, você também toma dano, tá? Tenha um certo cuidado. Acho que foi a terceira vez. A cada três vezes ele cai no chão. O DK aparece pra só se mostrar. E o DK nos deixa um barril. Eu acho que é o DK, né? Alguém... Deixa essa porra. O jogo, de repente. Isso é certo. Olha. Eu vou deixar esses ataques nos pegar. Que o primeiro dele é o de gelo. Que são ataques que tem efeitos, tá? Eu tô percebendo ali o cenário de fundo agora. Ele vai ficar invisível. Só olha o rastro dele. No que tu vê, o rastro dele já pula, cara. Não demora, senão eu te pego. O corpo dele é grande. Lembre-se disso. Tem um controle ali de Super Nintendo no fundo. Bananas. Esse aqui é o segundo efeito que vai nos deixar devagar. Com o Dix, é um pouquinho arriscado fazer isso aqui. Então o cara troca pra Dix. E beleza. E... Vamos lá. Nice. E agora o seu terceiro efeito que... Mesmo a Corenda, eu nunca consigo escapar disso. Eu vou tentar até pra vocês verem, ó. Ó, não tem, cara. Como? E esse efeito nos deixa com os movimentos ao contrário. Ele vai tentar nos puxar. Aí a gente põe pro lado ao contrário. Beleza. Eu não lembro onde é o padrão dele. Ai. Nossa. Por que você baixou? E agora eu perdi até o efeito. Porque eu perdi o... Aê, rapaz. Cuidado com a bala, tá? Não acho que tá tudo ganho. Eu acho que eu morro. Não lembro. A Cris falou sim que eu morro. Nice. O que que foi? Aê, DK. Mas era... Que não saiu dessa corda ainda por quê? Tá me tirando, né? E beleza. Queirol vai para o mar. E é mordido pelos tubarões. Muito engraçada essa cena. Eu soube que meu pequeno DJ obteve sucesso. Isso é um caso raro. Vale lembrar que eu ajudei vocês e te ensinei a terminar o jogo. Você deu umas belas dicas. Vocês salvaram o meu humor equilibrado. Cadê o Kirho? O Kirho apoderceu no pântano? O céu ainda não está azul? Ué. Esse crank mais mano as metagens que pelo amor de Deus. Evidentemente que se eu tivesse sido jogador, eu não deixaria que o Kirho fizesse a mesa espuma duas vezes. Ele é traiçoeiro? Meu, eu teria achado todas as moedas Crane e terminado seu famoso mundo perdido. Vocês não pensam que terminaram todas as fases? De fato, quantas moedas especiais de herói de videogame vocês acharam? Vocês são inexperientes? Se fosse comigo, eu teria descoberto tudo. Tá bom? Sabe tudo. Então veremos como vocês são esforçados. Ele já estava falando mundo perdido. Que só falam no final do jogo. E aí, em primeiro lugar, o Mario em segundo nós. E terceiro, o Yoshi. Enfim, eu estou na televisão. Silêncio, meu povo. Eu anunciarei a esperança que saltará o meu prestígio herói do videogame. Nada mal para um novato. Bem, evidentemente, será necessário achar um pouco mais que vocês querem ser uma estrela como eu. Sim, porque o Mario ficou em primeiro. Para verificar seu progresso limitado, é óbvio. Basta apertar o L e o R quando o menu é exibido na tela. Ok. Livre-se de mim e tentam achar as minhas moedas. Seus tentativas fracassadas é com vocês mesmos. Beleza. Era para ter o link se a gente não conseguisse moedas DK suficientes. E o Mario tem duas moedas DK mais que nós. E você não vai não perder o Mario, mas o Mario é outro jogo. Como é que os caras... Mesmo o criador. Tá. Clique lá que agora vai aparecer os créditos, né. Antes aparece o nome de todos os animais. Só que o seguinte, o que nos restou foi só uma moeda DK. Pegamos a 15ª moeda da Kurem com o Capitão Kirho. Ele nos dropou a moeda antes de ir para o Mario. E agora a gente pode fazer a última fase do mundo perdido. Porém, só nos dá uma moeda DK a cada bônus, né. Como que vamos conseguir duas e superar o Mario? É o que vocês vão ver. Singer. Scrake. Pássaro Voitiu. Não me passou. Animais Aquáticos. Floxan. Que porra é essa? Shuri. Não é Estrela do Mar? Puff Tup. Quem inventou esses nomes? Eu já botaria peixe espinho, rapaz. Lockjaw. Esse aí eu botaria morderdor de tudo. O cara começa a inventar a nova, tá ligado? Snapjaw. Esse aí eu botaria o jacaré perna de pau. Esse aí eu botaria o deslizador corocodilo. Que bosta, né. Acabou, hein. O Mario, o Mario Croco. Caralho. Cachorro, é o Cachorro Croco. Croco é o cachorro. Clóber. Esse aí é o Chaves Croco. Que viagem, cara. Cluck. Esse aí é o, sei lá, pirata Croco. Espadachim, jacaré, né. Cloak. Fantasma Agórico, né. Cannon. Tirando as bolas de canhão, barrigudo e pirata. Chapéu de pirata. Clunch. Botaria do Incrível Horror aqui, diminuído. Clank. Cartmario, jacaré, fantasminha, clack. Trollzinho. Cluba. Cluba não tem. É cluba e cluba, rapaz. Tá maluco? Tá maluco? Os Chefs. Vamos ver os nomes dos Chefs. Kroll. Tá. Eu botaria Urubu Pirata. Clever. Botaria Excalibur. Não tem outro nome de espada, cara. Fuck you. Coochiguel. Eu botaria Irmão Mais Novo do clube. King Zing. Abelha Rainha, certo. Capitão Criho ou Noob Criho. Animais Amigos. Frambi. Certo. Enguarde. Eu falei os nomes de todos os animais. Alguns eu pesquisei, não sabia de todos. Tipo aquele que dá luz. Hattli. Skilter. Fora que a... A senhora lá do colégio nos fala uns nomes, né? Clapper. Tipo esse eu pesquisei, com certeza. Squawks. Squawks. Não tem como não saber. Enfim, Squawks. Squawks também, não? Glymer. Ah, o Glymer. Na lanterna. Família Kong. Abreviou, quase não consegui ler. Swank. Sejam bem-vindos aqui ao Mais Novo Programa. Perguntas e Respostas, rapaz. Frank. É nóis que surfa, rapaz. Wink. Eu nunca sei o nome dela. Vamos aprender. Crank. Seus dubios, eu teria completado esse jogo em um minuto. Dokken. Me ajuda. Mentira, eu posso estar nesse acordo sozinho. Dixie. Ah. Pirolocopto. Diggy. Opa. É essa aí que eu vou pegar, rapaz. Correndo atrás dela, né, fi? Hihihi. E aí está os famílias gerados créditos. Eu vou deixar o lá me gerar do crédito. Porque não vai ter mais depois. Eu sempre deixo os créditos pra botar os meus créditos. Mas tem mais coisas a se fazer ainda. Personagens. Personagens e Objetos de Fundos. Tinha só um pra cada coisa, parece. Ah, não. Os fundos, não. Porque é muito fundo, né? Manipulação de gráficos. Vocês viram que os animais falando com seus nomes, os inimigos. Ficou igual assim ao DK11. Botaram o cenário e botaram os bichos correndo. Isso aí é bastante interessante. Músicas de efeito cenóreo. Animados. Programas de som. Animadoras, músicas, né, cara? Pô. Testadores. As músicas são as melhores, cara. Testador do produto Nintendo. Aí tu bota um zilhão, né? Eu vou testar essa porra aqui e ver como é que tá. Pra fazer a parte difícil ninguém... Mas pra testar todo mundo quer. Manual americano. Nintendo Power. Nintendo Power. Antiga Nintendo Power. História. Love Day. Participação especial. Sempre que temos participação especial, né? Que fizeram alguma ajuda. Ou deram alguma ideia. Ou ajudaram alguma coisa. Externamente. Participação especial também é uma lista grande. Sistema dos softwares. Hardware. Nintendo. Silicon, né? Gráficos. Silicon, né? Hardware. Hardware system. Silicon também. Criador original de K. Miyamoto. Sigo... Qual que é? Cara, eu esqueci, véi. Assistente do jogo é o... Miyamoto. É o Miyamoto, porra. Não sei o nome conflito, eu esqueci. Diretor executivo. Tem que ser só uma produção. Porra. Grandíssimo jogo. Tradução BR Games. É. Não foi bem lá que eu baixei, mas... É da BR Games original. Devia falar o nome do grupo também. T-E-N-T-E-N-T-E-N-T-E-N-T-E-N-T. Beleza. Zeramos o game. Porém, há mais o que ver. E o que tem mais por ver, rapaz? É como se nós vamos ver agora. Temos 95%. É 102%. Ou 100% globalmente. Eu sempre falo. Quando eu falo 100% é porque é globalmente, né? Vocês sabem o que é zero. Já expliquei isso. Quem não pegou a explicação. Assista 500 vídeos do canal que num deles está. Não lembro qual. Eu acho que... Foi no DK mesmo que eu falei. Não sei se foi. Mas eu acho que foi no 1. Eu não lembro se foi no 1 ou no 2. Antes de prosseguir para fazer o verdadeiro final. Ou o segundo final, vamos dizer assim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu não mostrei bem no início do detonado. Que eu vou demonstrar no início. Que é aqui, né? Quando você põe muitas vezes para baixo, parece o music test. O que é as músicas? Eu acho que é isso aqui. Eu tinha mostrado, não lembro. Não. Cadê a melhor música? Cadê? Ah, é aqui. Beleza. Vamos botar mais 5 vezes para baixo. Temos o cheat mod. O que é o cheat mod? Você tem que abrir essa tela aqui e fazer um cheat. O que eles estão segurando? O controle e o dígito estão segurando o que, né? É uma mensagem falando, não faça isso. Então, a gente vai ativar aqui, dois cheat mods. Que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de a gente fazer. Antes de a gente finalizar esse detonado. A gente vai fazer o que? A gente vai meter, deixa eu ver. O primeiro corte das 50 vidas, que é. Eu estou vendo aqui no site, né? Não sei. Y, A, select. A, baixo. Esquerda, A, baixo. Deu certo. Esse é o barulho que dá certo. Isso se chama 50 lives. A gente começa com 50 vidas. E também temos o hard mod, que não tem barril de checkpoint. Horrível. Imagina não ter barril de checkpoint. Ainda mais nas últimas fases. Então, é B, A, direita, direita, A, esquerda, A, X. Deu certo, beleza? Vamos dar uma olhada aí, para vocês verem. É interessante o hard mod para quem quer um desafio a mais. Eu só não achei interessante no DK3 contar a porcentagem ainda. Então, isso não me agradou um pouco em DK3. Mas, beleza. Vocês vão ver, eu nem lembro de um checkpoint. Se é a real. Mas não vai ter. A real é que não vai ter. Passar essa fase rapidão, só para vocês se ligarem. Ué, teve? Ah, não. Hachei. Não é checkpoint. É barril auxiliar. Tipo, os barris onde você encontra os macaquinhos. Não vai ter esses barris. Eu confundi com o checkpoint. Não vai ter nenhum barril para te resgatar. Se tu perder o macaquinho, já era. Diga a Deus. Eu acho que é isso agora. Ainda bem que eu fui fazer a fase para ter essa certeza. Então, é isso mesmo. Então, a gente vai dar uma resetada aqui. Eu nem chequei, mas eu acho que eu estava com as 50 vidas. Vamos ativar o change das vidas limitadas. Seria bom para fazer essa última fase do Lost Mundo Perdido. Porque a gente é obrigado a fazer elas tudo zerado. A gente não vai ter vidas bastante. Porque a gente vai iniciar um save. Então, isso é uma porra. Vamos lá. Fazer essa fase uma vez. Não há nada mais do que mostrar. Vamos aqui, né? Eu vi que estava em inglês. Já cortei. Porque tem que estar em francês. Para estar aí traduzido. O croco voador. Que porra. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mundo Perdido. Temos as 15 moedas. Mundo Perdido. E depois do último boss. Todos são iguais. Ou seja, todos gostam de levar uma boa. Baulada no bom. Vê se depois não chore. E pilantra. Que porra é essa? Não é que você fala, não. Que bom é um verdadeiro safado. Eu esperava que graças a vocês. Mergulharia, tá. É bem isso que acontece mesmo. Mas. Vocês também têm quatro pedras ali, né? Primeiro vamos pegar a dica do Crank. Olha todo esse trabalho. Eles tratam a minha casa como se fosse uma lata de lixo. Desse respeito com os mais velhos. Esse é o problema. Querem ajudar? Então podem ir passando essas moedas. Beleza. A última. Artimanhas Animais. Ah, não tem moeda. Oh, save filha da mãe. Deixa eu ter moeda. Não, afinal é isso. Deixa eu voltar. Vou pegar a moeda dessa porra. Nem lembro se tem moeda mais perto aqui. Aqui tem duas moedas. Oh, caralho. Tem duas. Ou se tem uma. Vamos buscar outra moeda. Eu lembro que tem uns caminhos secretos aqui. Quero nem saber. Que é o bônus. Nem incha que tá tomando uma face. Cadê as porra das moedas, caralho? Quase... Aqui deve ter, né? Meu Deus. Eu acho que... Ter resetado a face era mais fácil. Feste! Eu tô sem paciência. Porra, gira, Gigi. Não, não foi pra cima. Eita, tá. Nossa, sim. Beleza. Duas moeditas. Só pra ele nos dar a dica. Vamos lá. Crank. Bora. Artimanhas Animais. Quando tiver mais, ele tem outra. Eu fui buscar duas moedas pra te me falar essa porra. Quando tiver mais, ele tem outra. É brincadeira uma coisa dessas, cara. Eu fui lá, me esforçava pra pegar duas porra de moeda. E artimanhas Animais, bora. Não, é brincadeira isso. Bora, sim. Uma fase. Lost. Mundo perdido. Fala, Lost World. Ah, aqui eu gosto de fazer uma coisa que eu vou fazer no Super Nintendo, cara. Desculpa aí se vocês querem explorar a fase e tal. Conhecer. Mas vai! Tomando zóio! E péu! E pula! E péu! Pulou! É nóis, filho! Chegamos no fim da parte. Com o Rambi. O interessante desse Ultramarismundo perdido é o tanto de animais que pegamos. O tanto não, né? A gente pega todos, praticamente. Pegamos a letra K aqui. E as letras, praticamente, pegam uma letra com cada animal. Mas como são cinco animais, né? Não dá... São quatro letras. Há uma incoerência. O símbolo da hair formado por bananas. E a letra O. Safe. Vamos bem safe com a enguarde. Nossa, eu não tô aqui. Eu fui bem safe na velocidade da luz. Vai, continua assim. Opa. Essa parte da fase é a mais fácil, tá? A mais difícil está por vir. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, não precisa nem assustar, tá morrendo. Não, pô. Isso é certo. Esse bicho tá mais rápido do que nunca, né? Última fase, certo? Que eles vão tá mais rápido que não. Isso só vai, beleza? Põe o guarda e já era. Agora com... Não é Skullx. Eu me lembro do nome no meio do caminho. Skilter. Eu esqueci o nome da aranha Master Blaster. Vamos lá com a Skilter. Com a Skilter a gente não pega a letra. Então não precisa se preocupar com a letra. Só vai. Você deve estar esperando. Pô, quero que chegue a vez do Spock de uma vez, né? Também espero. A gente vai chegar lá. Vai atirando, feito louco aqui. Feito metranca, metralhadora. A gente vai chegar lá. Ai. Ai. Ai, eu tava embaixo. Por isso que eu não grudei. Agora eu ratiei. Não podia ter perdido. Mas não. Não dá nada. Vai, caralho. Aqui, ó. Não vão no barril. Pulem aqui. E... Bonitos! Para pegar a moeda de cá. Para empatarmos com o Mario. Mesmo a gente matando com o Mario, pelo que eu lembro, a gente fica em segundo. Não ficamos em primeiro. Pra ficar em primeiro, tem que fazer o 102% perfeitinho. Opa! Squawks mudando de animais no meio do bônus, cara. Essa fase do mundo perdido é bastante interessante. Mas voltamos pra Skilter. 39 moedas de cá. Ok. Temos que chegar na 40. Para passar de Mario. Mario Noob. Tá pensando o que? Beleza. Tenho certo cuidado aqui. Estamos aqui no céu. Literalmente. No céu. E essas nuvens brancas, eu me confundo com a teia, velho. Se isso acontece com vocês. Eu acho que não tem teia, mas ela está escondida nas nuvens. Beleza. Finalmente, pegaremos o Squawks. Com ele vai ter uma letra, tá? E o problema é o Squawks. Tem esse vento, maldito. Por isso que eu odeio ir com o Squawks, na real. Eu não gosto de ir com ele. Eu acho que esse vento, maldito. Que tenta nos empurrar com os spins. Vai no The Fresh. Tem que ter essa fase. O que eu indico a vocês é ir bem devagarzinho. Não usar a asa. Quando a gente usa a asa, a gente dá o meio com o rasante. E o vento vai nos levar com o rasante. E vai dar merda. E o vento tem um padrão. Ele vai para a direita, para, vai para a esquerda. Que nem aquela fase. Não sei se vocês lembram. Opa. Safe. Vai descendo. Olha aí. Tinha uma coisa lá para a gente pegar. A gente pegou a letra N. Fiquei pensando na letra N. E deu ruim. Ai, vai ser ruim subir aqui. Mas acho que a gente pegou assim. É assim que você tem que seguir a fase. Sem usar a asa. Enquanto vem que o vento vai trocar. Troca de lado. E olha. Eu vou tomar dano de novo. Beleza. Sendo sempre... Eu foda-se aquela moedinha. Beleza. Vem devagarinho. Nice. É bom você guardar um reserva. Caso você tome dano, né? E agora vamos com a... O Rath. Esqueça os nomes todos. Eu só não lembro onde está a letra G essa porra. Nossa. Tomei dano, cara. Tomei dano. Lembro. Sempre apertar o botão para pular na abelha vermelha. Eu sabia que não ia passar essa fase de primeira. Vamos acompanhar aqui. A abelhinha vermelha. Vamos ver. Há esperança de a gente passar aqui de primeira. Não. Foi muito tarde. Os lag me ajudando ainda. Opa! Cadê essa maldita letra G, cara? Sei lá. Será que eu vou ter que ficar para descobrir? Não. Foi muito... Não. Não foi. E letra G, cadê você? Olha onde a letra G está. Vai tomar no zóio. A fase estava passada. Cade uma letra! Eu devia ter feito com a... O Rath. O Rath ali, cara. No! Sai, sai. Meu Deus! Eu falei. Falei. Vai dar merda. Eu passei de primeira. Fácil demais. A parte do Rath é ridiculamente fácil. Só você prestar atenção. Eu não falei. É uma bosta. A teia que estava lá atrás não desapareceu. É que o carro em cima desaparece. Obrigado. Muito obrigado. Ainda falta conteúdo. Ainda muda a ser mostrado o jogo. Não posso ficar morrendo aqui. Please. Me dê o passe da fase que está passada. Está passada a fase. Seu jogo Lítio. Olha aí. Olha aí. Eu não estou apertando o botão e a teia está abrindo. Por quê? Estou falando que tem uma energia obscura aqui que está interferindo no jogo. Não é, Brinks? Desaparece porque antes de eu pular na teia eu largo outra. Daí o jogo imagina. Ou a teia. Não sei qual é o sistema. Não. Que eu não quero aquela teia. Eu soltei lá por engano. Porque eu não. Porque eu criei outra teia e não subi em cima dela. É tipo isso a explicação daquela teia ter sumido. Beleza. Squaw, que você é a parte mais difícil. E eu tenho que pegar a porra da letra. Só que eu quero ir rápido aqui. Isso não ser uma coisa boa. Tentarei rápido nessa torta. Opa, faltou um. Beleza. Sai dessa lei. Olha, velho. Os danos que eu estou. Eu vou arriscar, cara. Vai sem. Sem a porra do... Do animalzinho pra nos ajudar. Ai. O vento me empurrou. Quase deu ruim. Beleza. Passamos a parte dos Qualks. Temos o perigo de morrer. Porque eu não tem nenhum reserva. Porque eu não tenho nenhum reserva. O macaque reserva dentro da transformação. Eu vou esperar esse vagabundo das costas. Ai, eu sou o lítio. Eu sempre matei ele lá de baixo. Mas... Não sei por que que tá dando ruim. Beleza. Esse aqui é meio devagar. Então... Tem que acompanhar. Ai. Na moral, não é difícil isso aqui. Isso aqui é facinho. É só acompanhar essa última aí. E, ó. Não dá pra... Vai. Passa, velho. Ah-ah. Não dá pra fazer sem eu... Porra, cadê a Gixi? Olha só. E não tem como eu girar. Porque a abelha vai tá ali, ó. Hum... Deixa eu pensar. O pé, o pé. Aí, seus lítios. Que rapaz que eu não vou conseguir, rapaz. Eu morro agora. Não. Fala isso. Nem eu posso acelerar isso. Quero vidas. Que eu não tenho muitas. Já perdi algumas aqui. Não peguei vida. Porra, 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 porra... Que opção é só louca o Crank? É o Crank ou é a Wink que falou com o LR e tu vê umas opções e tal. Olha o que abriu. Deixa eu ver. Acho que não é aqui não. Sempre lá onde é. Ah, aqui tá. Que nojo, nenhuma melhoria desde sua última visita. É, interessante. Tá bom. Não. E aqui forma um caminho para esse vulcão colorido aí. Canino do Croco. E que porra que é esse Canino do Croco? É o Capitão Crival de volta aí, da onde jogou ele. O Jacareço fizeram amizade com ele. Ele vem nos atirar o peixe, ó filhote. Esse aqui, eu adoro esse boss. Porque ele manda uns bait aí, ó. E esse aqui é só esquivar. Não é nada de ataque, vai esquivando. Só que é um pouquinho mais complicado. Ele manda o primeiro, o test drive dele. Depois ele manda as bolas. Eu nunca caí naqueles negócios ali. Ai. Boa. Vai acompanhando aí, se abaixando. Nunca caí nesses negócios aí. Mas vai lá. Aquele é... Ai. 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 Boa, rapaz. Fui bem. Ó, aqui ele manda um devagar e um rápido. Muda, muda. Muda que aqui não dá com... Ó, vai mandar duas agora. Por isso que eu peguei a Dixie. E agora vai mandar três. Beleza. Vai até o final. E agora, rapaz. Manda três seguido. Primeiro manda o test drive. Depois as bolas. Vai mandar por cima. Agora vai mandar quatro. E... Aqui também. Para a Dixie é muito fácil. E... Muito easy. Esse que eu acho muito difícil eu não morri. Pode isso, Arnaldo. Só que o outro é mais comprido. E acaba... Ficando no psicológico do cara. E aí... Vai para o vulcão colorido. Quarenta moedas. Dek. Era com... Que o nosso segundo final com o... Com o Capitão Queirol. Bom jogo, Neto. Só havia um herói do videogame para ter sucesso absoluto assim. Antes estava falando bosta, né? O Frank. Tampamos os buracos de ratos e a paz retornou a ilha de Donkey Kong. É. Então podemos ver o verdadeiro final aí. E é. Mario ficou para trás, rapaz. Já retornaram bom. Vamos verificar que... Seu resultado de herói melhorou. É. Certo, Diggy. Eu me enganei. Você é digno herói deste mundo. Mas você não tem nada para herdar minha inteligência brava. Hepe. Isso aí. Coletamos todas as mazacadas do Frank. E já era o Capitão Queirol. Ele não escapou naquele navio, não. Agora só vamos ver ele em DK3, filhote. Só em Donkey Kong Country 3 que eu vou trazer para esse canal também. Não se preocupe. Quem gosta aí, né? Ah, é muito da hora ficar aqui, cara. Não quero sair, não. Essa brisa aqui. Estou sentindo a brisa ali que a Diggy está sentindo. O decai, o Diggy. Aquela brisa assim. Beleza. Mas então é isso aí, galera. Completamos nosso 102%. Espero que você tenha curtido mais um detonado aqui no canal. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e deixar aí o seu comentário. Beleza? Também aí, quem não viu, veja a lista de reprodução que temos completa agora de detonado de Donkey Kong Country 2 de Kong's Quest. E também traremos o Donkey Kong Country 3, é Dixie Tobler, né? Uma coisa do tipo. Vamos trazer sim. Não é um dos meus jogos favoritos, mas é bem interessante o game. Então logo virá para o canal. Não vai ser por ser guinche, mas logo ele virá, beleza? Então, nos vemos aí no canal. E mais detonados, é nóis. E valeu, falou. Fiquem com meus créditos. Fus bem! Fus bem! Fus bem!